Gente, outro clássico extremamente econômico, que eu adoro, que eu também acho que nunca falei aqui no canal, e eu acho que muitas pessoas também amam essa fragrância, é esse perfume aqui. É um perfume do ano de 1990 e é claro que eu estou falando do Cabotin de Grèce. Pois é, gente, esse bonitinho aqui, essa versão aqui é a Eau de Toilette, mas deixa eu contar pra vocês, eu também tenho a versão Eau de Parfum. Eu acho que é nítida a diferença de coloração do líquido, não é verdade? Mas como eu acho que a versão Eau de Toilette é a versão mais famosa, mais fácil de encontrar, nós vamos falar sobre ela, tá? Eu não acho nem que tem tanta diferença entre os dois perfumes, não. Bom, vamos falar desse frasco, né, gente? Icônico, com essa, não sei, esse buquê de flores verdes. Na verdade, eu acho que isso aqui é um buquê de coentro. Posso estar louca, tá? E o Cabotin é um perfume muito famoso, né, gente? Vamos borrifar? Vamos. Que nós não somos o quê? Obrigadas. Ai, adoro. Considerações borrifísticas. Nossa, gente, que delícia. Olha, tá aqui um perfume vintage, mas que é atual. Eu não tenho essa sensação tão vintage. Até gostaria que ele fosse um pouquinho mais vintage, sabe? Mas eu acho que não. Ele tá bem na nossa atualidade também. Gente, esse é um perfume que, em teoria, tem muitas notas verdes, né? Porque ele, pra mim, é um floral branco, um floral verde. Mas eu não acho que o floral dele, o floral verde, é amargo. Tá aí por que eu gosto tanto dessa fragrância. Porque quando o floral verde é extremamente amargo, como se eu estivesse amassando as folhas mesmo, sabe? Sentindo aquele cheiro que vai lá na sua cabeça. Aí eu já não gosto tanto. Aqui o floral verde tá mais adocicado, tá mais leve. Tá presente, mas com o seu lado mais refrescante. A saída desse perfume é floral, é refrescante, é especiado por conta de um coentro. Mas eu acho que o coentro está mais discreto nessa fragrância. Junto com um lado alaranjado maravilhoso. Com certeza de tangerina, de frutas alaranjadas. Eu sinto com muito fervor. Ai, essas frutas alaranjadas. E eu sinto um lado adocicado um pouquinho, o quê? Licoroso dessas frutas mais roxinhas. Tipo ameixa, tipo groselha, sabe? Pois é, o cabotinho, ele tem um lado floral branco bem presente. De tuberosa, de jasmin, de flor de laranjeira, eu sinto bastante. Mas eu acho que é um combo de flores tão grande nesse perfume que fica difícil identificá-las. Eu percebo que tem esse lado laranjado, frutado da flor de laranjeira. Ao mesmo tempo, tem a presença de uma tuberosa que não é aquela tuberosa de hoje em dia. É uma tuberosa um pouco mais vintage, que dá uma sensação quase que um pouco mais emborrachada, mais plastificada, sabe? Outra especiaria que eu sinto nesse perfume é o gengibre, que traz um frescor frio a essa fragrância. Então, é uma mistura de notas frutadas com notas verdes, com floral branco. E com o fundo o quê? Almiscarado, amadeirado, um pouquinho de baunilha, porque eu acho que esse perfume já traz um pouco mais de dulçor. Eu não acho que ele é extremamente cremoso. Eu acho que ele tem um dulçor presente, um dulçor muito equilibrado, muito almiscar, bem almiscarado. Quase cheio de sabonete esse perfume tem, por conta desses almíscares. Talvez tenha algum tipo de aldeído também nessa fragrância. Eu percebo que ele tem uma sensação de um sabonete luxuoso, sabe? Mas um sabonete mais adocicado, mas também ao mesmo tempo verde. Gente, é uma fragrância rica, tá? Eu acho que essa é uma fragrância que cada pessoa tem uma sensação diferente com ela. Pra mim tem um cheiro de riqueza. Não sei explicar. Um cheiro de gente limpa, de gente assim... Que se cuida, sabe? Que acabou de tomar um banho e a pessoa passa esse perfume e fica com esse cheiro. Gente, é um perfume maravilhoso. Maravilhoso. E que custa muito pouco. Eu acho que todos nós deveríamos conhecer. Eu tinha muito medo de conhecer essa fragrância por conta dessas notas verdes. Que todo mundo falava que era um perfume extremamente verde. Eu não acho. Eu acho o verde desse perfume muito mais refrescante do que amargo, tá bom? Na minha pele, o Cabotini de Madame de Grasse. É um perfume intenso a moderado. Os primeiros minutos do perfume são bem intensos. Depois ele se torna um perfume moderado. Mas é uma fragrância que você sente a todo bobedo. A todo instante ela tá aqui, ó. Presente com você. Deixa um rastro maravilhoso de limpeza, tá? Com uma sensação realmente frutada, floral, amadeirada, chiquérrima, gente. Mais uma fragrância pra gente. Cabotini de Grasse de 1990. Vale a pena conhecer. Sim. Sim.